Eu vou explicar as relações entre parentes e meus amigos e também como gostaria de ser tratada. Eu gostaria de ser tratada com qualquer outra pessoa. As minhas relações com os parentes eram todas iguais. Não tem a casa de anjinho especial, tem essa, não cola. Eu gostaria de ser tratada igual a vocês, como eu gostaria de ser tratada. Hum, proteger. Não proteja demais. Não proteja. Hum, tá tratando? Tá. Só você dá uma vida normal com seus filhos. Não precisa proteger demais. Não precisa, tipo, ligar demais. Dá uma vida normal. Eu vou falar a relação dos meus primos comigo. Não dá uma anjuliga, assim, porque eu estou lá no Brasil. Ah, assim, que eu trago mensagens. Ninguém fica me protegendo de mim. Agora, eu vou falar com as minhas irmãs. Nada especial. Aliás, quem não conhece, Ana Cibeli é minha irmã mais velha que mora no Brasil. E também tem minha irmã mais nova, agora mãe no inglês. Também quando me mexe com a Melas, é muito boa. Porque na infância, elas mostram outra coisa. É brincadeira, é briga de irmãs. Olha, onde eu passo, eu tenho amigos. Como viram no Brasil, eu tenho muitos amigos no Brasil. A convivência é tudo igual. Mas, meus amigos, hoje em dia, que eu convivo, é totalmente normal. Não tem a comida especial. Não tem a comida especial. Não posso sair, não. Eu posso sair. Ah, se a pessoa não é mesmo amigo, e falar com as minhas irmãs. Ah, não. Tem que tratar especial. Tem que proteger uma saída de casa. Não. Tratar igual. Se eu trate você igual, por que você não pode me tratar igual também? Quem não me conhece, também trate, por favor, como sou anormal. Assim como vocês. Gente, se lhe dar emprego para uma pessoa sem problema, é fácil. Ok? Dá chance para essas pessoas. Porque tem muita gente que não dá chance. A gente que não trabalha no trabalho. Dá chance para a gente também. Uma coisa que eu falo para vocês. Meu sonho, eu sempre fui à batalha. Sempre não passo direito para conseguir o que eu quero. Não tem essa aí não. Eu falo, para onde eu vou, eu consigo. Um primeiro. Porque é tratado como vocês querem ser tratados. Só isso. Eu quero aproveitar. Só para vocês. Eu tenho um gosto. E vai lá levar uma curtida no meu canal. Beleza? Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo? Você esqueceu de falar que tem um editor maravilhoso. que tem um editor maravilhoso aqui. Vem cá. Pode vir. Vem. Vai ter que aparecer. Vem. 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 conduz. Tá aí, gente. Não é bom, hein? Adoro. Tchau. Tchau.